Josael celulares como aplicar a película 3d no a30s primeiro vai vir esses dois paninhos aqui você vai usar o número 1 primeiro ele vem com produto como se fosse um álcool isopropílico quando você vai tirar toda a sujeira toda a gordura que tiver na tela e sem pressa e depois você vai vir com essa aqui número 2 limpa tudo direitinho e olha até um pedacinho de sujeira terra poeira né vai não vai ficar 100% bom após limpar 100% você vai vir com a película 3d se você pega pelas laterais vem aqui ó cuidado para não quebrar a película e agora vamos aqui alinhar primeiro a parte de cima você vai alinhar certinho depois você pega ó com o polegar e com o indicador aqui e você aqui vai poder ajustar ó com a parte de baixo vamos aqui ó alinhei vou soltar ele aqui os poucos e agora aqui que tá o segredo ó isso não pode acontecer ó não tem por onde a bolha sair né mas vamos tentar vamos com calma primeiro pela aqui sem forçar muito porque se for uma tela que já foi trocada e não foi de boa qualidade se você forçar você quebra eu vou deixar na descrição aí o outro vídeo ensinando como remover essas bolhas que ficam ó vou levantar aqui com cuidado sem forçar observem pronto aí agora eu vou vir ó com o polegar empurrando as bolhas de ar ó observem bom bom bom